E o Cabuloso, esse ano volta, Vini? Não, velho. Não tá acompanhando mesmo, tá bem por fora. Não, o Cruzeiro acompanha, velho. Não consigo perder nenhum jogo. Quem dera se eu conseguisse. O Cruzeiro consegue, né? Pô, velho. Fala, pessoal, tranquilo. Aqui tá Vares, tô com o Vini aqui, meu parceiro. Fala, galera. Tudo certo? Bom, nós acabamos de gravar com o Robson, que é contador da Centercom. Pessoal que faz a contabilidade aqui do Clube da Aposta. E a gente fez várias perguntas pro Robson. Perguntas enviadas pelos alunos do EV+, mas que com certeza também são algumas dúvidas de vocês sobre declaração de imposto de renda. E foi um papo bem legal. É claro que alguns detalhes muito pessoais precisam ser ajustados pra cada situação. De repente você tá ganhando, sei lá, 10, 20, 30 mil numa média mensal, que são casos possíveis. Ou tá fazendo menos dinheiro, ou tem um MEI, ou é servidor público. Enfim, a gente bateu um papo com o Robson aqui no Boteco. Tá disponível pra vocês. Se tiverem dúvidas ainda, deixem aí nos campos de comentários. De repente a gente pode fazer mais um Boteco. É um tema que gera muita dúvida, mas já adianto assim. É possível fazer tudo de forma legal. É possível declarar, não ter nenhum problema com o fisco. A gente fala sobre esse tema de vez em quando, né, Vini? Nas conversas com o pessoal, mas a gente não é profissional da área. Eu não sou contador, o Vini não é contador. Não tem como a gente dar pitaco no seu formato de tributação. A gente não sabe. A gente não vai perguntar pra você quanto você ganha por mês. A gente não vai fazer essa pergunta. Como no vídeo mesmo, vocês vão acompanhar, cada caso é um caso, né, Cavalves? Exatamente. Então é isso. Aproveitem o vídeo aí. Se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários. A gente tentou fazer o melhor. Claro que o Robson, e peço pra que vocês entendam também, ele precisou, durante o vídeo, entender um pouquinho mais do nosso mundo pra poder dar algumas explicações. Ele é contador do Clube da Aposta, empresa, e não contador de apostadores, tá? Existem alguns contadores que fazem o serviço específico pra apostadores, mas num contexto bem geral, ele conseguiu tirar várias dúvidas e acho que vocês vão gostar bastante. Valeu! A gente selecionou algumas pessoas do nosso grupo mais avançado de trading pra fazer essas perguntas e eles trouxeram pra gente alguns questionamentos. Quando você tiver alguma dúvida, viu, Robson, sobre o nosso mundo, sobre como funcionam as coisas aqui, por favor, diga pra gente que a gente esclarece pra ti. A questão, a primeira, aqui do Natan e do Nabor, é a partir de que momento que é necessário declarar os ganhos das apostas, o ganho no trading esportivo, ou seja, a partir de que momento financeiro que é preciso declarar? Ó, o que acontece é o seguinte, vamos primeiro falar qual é a declaração que nós fazemos, né? Nós fazemos a declaração de imposto de renda, não é isso? Isso. Então, quando você tem um ganho, o que você teve ali? Você teve uma renda. A gente dá um nome de ganho, mas é uma renda. Quando é que você tributa esse ganho? Esse ganho é tributado na hora, então você teve o ganho, você vai, baixa o sistema da Receita Federal e automaticamente faz o pau pro lado do ganho. Certo? Então, esse é o primeiro caso. Todo ganho, ele deve ser tributado no seu atendimento momento. É igual, por exemplo, um empregado. Um empregado, quando o valor da renda dele tributável, né? Porque essa renda era a renda tributável. Então, quando a renda dele ultrapassa o limite da tabela lá do imposto de renda, tem que reter o imposto. Aí chega no final do ano, quando vai fazer, no ano seguinte, quando você vai fazer o imposto de renda, aí o que você faz? Aquele imposto que você pagou, você vai e compensa esse pagão maior. Porque, às vezes, essa pessoa, ele não teve só esse ganho, ele teve outros. Então, por isso que eu vou dizer pra você que o melhor momento pra se declarar é anual. pra Robson, mas aí você está sendo controverso. Não, você me perguntou quando é que o tributo, certo? Certo. Quando o tributo, é assim que o evento já acontece. Se aquele valor, ele ultrapassa porque é um ganho de pessoa física, tá? Nós estamos falando de pessoa física. Pessoa física, ótimo. Se ele for ganho de pessoa física, então nós vamos tratar como um ganho de pessoa física. Então, a tributação é imediata. Agora, se essa pessoa física quiser, ela pode acumular estes ganhos, controlar estes ganhos, declarar no ano subsequente na declaração de imposto de renda, certo? Aí vai ter que declarar um por um deles, certo? Fazer uma planilha, declarar um por um. E aí, sim, ele vai levar à tributação. Só que aí a tributação é direta. Porque quando você paga na hora do ganho, você está antecipando o imposto, certo? Quando você passa no final do ano, faz a declaração anual, que nós estamos fazendo agora, você vai pagar todo o imposto, independente do tempo dele. Então, você vai pegar tudo que você ganhou de janeiro a dezembro e vai tributar agora. Então, se você não tiver outros meios para reduzir esse valor, a tendência é que seu imposto fique maior. Certo. Tentar te dar um exemplo. o Natan lá, todos os meses, ele faz um saque de R$ 2.000, porque assim, quando alguém ganha algum dinheiro na Betfair, no investimento, esse valor, ele fica dentro da Betfair e o governo federal, ele ainda não tem nenhuma regulamentação para controlar o dinheiro que está lá. Isso ainda está sendo regulamentado. A nossa profissão é legalizada, mas ainda não é regulamentada. Então, o dinheiro fica lá dentro da conta dele da Betfair. é o dinheiro do apostador, não é isso? Isso, isso. É o dinheiro do apostador, do investidor. Funciona exatamente igual a Bolsa de Valores. Exatamente igual a Bolsa de Valores. E o dinheiro fica lá dentro. Só que o dinheiro que está lá dentro, ele ainda não é de conhecimento do governo. A partir de que momento que ele se torna conhecimento do governo? Quando a gente traz para a nossa conta bancária. Exatamente. E aí que é uma verdade importante, que a gente não sabe. Quando você tira esse dinheiro de um... vou falar de uma conta, mas não é uma conta. Então, você tira esse dinheiro de um ambiente em que o governo ainda não tem acesso daquela renda e traz para uma conta corrente que é sua. Você está provocando uma ação que para a contabilidade e para o direito chama-se origem. O que é origem? Você vai ter que explicar para o fisco a origem daquele dinheiro. A coisa que você faz no posto de renda. Porque, de repente, você começa a ter créditos e mais créditos na sua conta, mas você não tem explicação para aquilo. Você começa a chamar a atenção do fisco. Por que você chama a atenção do fisco? Porque os bancos fazem declaração baseada no seu movimento. Cada vez que tem um crédito e um débito na sua conta, não sei se você percebeu que as despesas elas têm uma variação. Se você for um chato como eu, um nerd, você tem uma cara de nerd, de miserável. Claro que não nerd nesse nível, mas você vai pegar o seu escravo bancário e faz isso só por curiosidade. Você vai ver que as suas despesas nunca são as mesmas. Elas têm uma variação. Por que elas são uma variação? O banco cobra de despesas bancárias de acordo com a sua variação. Principalmente a variação do crédito. Quanto mais movimento você faz, maior é o que você paga para o banco. Aí o banco vai lá e faz uma declaração para o Banco Central e para a Receita Federal. É aí que você deve se preocupar. Porque quanto maior for o montante da sua entrada bancária, que nós vamos chamar de origem aqui, automaticamente você vai ter que explicá-la bem. Explicá-la bem significa eu tenho que tributar porque isso aqui saiu de algum lugar. Eu não vou jogar na tributação. Certo. Certo? Então a pergunta bem objetiva aqui nesse sentido é existe um limite em que é obrigatório declarar e um limite em que não ou não existe esse limite? Olha, você está perguntando para o contador mas não estou dizendo que eu sou não sou somente qualidade de ser melhor ou pior mas isso é um contador bem preventivo. Eu entendo que toda a rita é passível e merecida de ser declarada independente se ela gera imposto ou não. Não sou o contador que vou virar para você e falar o seguinte não abaixo de 28 quase 29 mil que é o que estipula a legislação você não precisa declarar. Eu vou dizer para você o seguinte eu acho que se você é um apostador que é uma forma sim de ser do trabalho ou trabalho quando eu falo que em si eu não estou depreciando a ação estou só usando o termo porque ele não é reconhecido claro para que não seja um investimento mas se você está investindo dinheiro se você é um apostador no meio dessa história você teve uma renda eu acho sim que independente da obrigatoriedade ou do imposto você deveria declarar certo certo agora cabe a você definir aí a definição é do declarante não isso aqui não está abaixo dos 28 quase 29 mil que a receita manda eu declarar então não vou declarar certo abaixo de uma média ali de dois e trezentos dois e quatrocentos por mês mais ou menos ótimo bacana até emendando essa pergunta né Robson a gente tem uma pergunta do Bruno Adam que ele pergunta para a gente assim quais são as possíveis formas de fazer essa declaração carne e leão MEI você falou que pode fazer essa declaração ou mensal ou anual junto com o imposto de renda mas se o cara quiser declarar ali todo mês qual que é a melhor forma dele fazer isso usando carne e leão ou quem for MEI qual que é a melhor de fazer para quem for MEI há uma falha é óbvio que a gente fez essa pergunta possivelmente a gente não tem diferença de um para o outro então vamos lá a nossa primeira conversa nós começamos a falar por isso que eu sempre quando vou dar curso de imposto de renda e falar de imposto de renda eu costumo normalmente explicar porque que a declaração chama-se de declaração de imposto de renda porque você está ali buscando calcular o imposto sobre a renda e no meio dessa história você tem que explicar a origem de onde essa renda vem se essa renda tem origem legal ou inegal ponto então quando essa pessoa pergunta por exemplo qual que é a melhor forma de recolher o imposto recolher o imposto nós não estamos falando agora da renda a renda eu expliquei no primeiro instante agora vou falar do imposto olha nós estamos falando de apostadores estamos falando de pessoas que tem ganho via um processo de investimento não tinha o propósito eu falo de investimento ok a gente não é uma palavra mais apropriada você investiu e ganhou se você investiu e ganhou eu vou dizer pra você que você tem tem vários tipos de investidores não tem investidor que é pessoa física é pessoa física Robson Nunes eu contador posso ser investidor mas você também tem investidor pessoa jurídica que poderia ser lá o clube do clube de vocês a PJ de vocês seria investidor certo? certo então o MEI o que o MEI é? é um microempreendedor individual então é uma pessoa jurídica então o MEI ninguém vai entrar nessa história o MEI se caracterizar como um investidor e não tem nada a ver inclusive o MEI não tem nem cara pra ser um um apostador até o Brasil não tem uma categoria e não tem um apoio jurídico pra sim porque o MEI o que acontece o MEI é um microempreendedor individual ele tem investimento pra faturar ele tem um monte de limitações e ele é uma pessoa jurídica então não cabe o MEI pra essa história carneleão carneleão sim no momento em que a pessoa sacar o dinheiro está no lugar que o físico não sabe certo? entrou na minha conta saquei é renda isso é renda eu pego a tabela do imposto de venda vou no site da Receita Federal pego a tabela do imposto de venda vejo se aquele valor é tributável vou lá compro um carnezinho que é o carneleão posso comprar esse carneleão em qualquer banca ou então fazer o cálculo pelo próprio site da Receita o prefiro que pareça hoje tudo é eletrônico você não precisa mais do carneleão o carneleão está bem desuso até quando você falou quando você citava esse nome quase que eu nem me lembro mais é porque você pode hoje baixar aplicativos do próprio site da Receita e fazer o seu cálculo mensalmente é engraçado a gente ainda fala carnê do leão porque a gente não está nesse meio da contabilidade então acho que a gente associa ainda o carnê do leão com a forma que é aplicada hoje é exato e Robson deixa eu te perguntar existem duas formas de a gente fazer o saque para a nossa conta uma forma é da Betfair por exemplo direto para a nossa conta bancária e existe ainda uma segunda forma que é mandar esse dinheiro para uma carteira virtual existem várias carteiras virtuais assim como por exemplo Paypal a gente não tem essa opção ainda para Paypal mas seria exatamente igual uma carteira virtual e aí vender esse saldo e mandar para a nossa conta tem alguma diferença entre um e outro então vamos lá a carteira virtual você está chamando de banco virtual tipo o Nubank da vida isso o Nubank ele ainda tem amparo aqui dentro do Brasil é um banco mesmo essas carteiras virtuais são as A-wallets Neteller é Copay são carteiras carteiras de PicPay é um banco virtual exato é assim é porque temos que separar isso por exemplo se você tem esse dinheiro tira de um local e joga no outro em que a legislação brasileira abarca esse outro local aí você tem que tomar um certo cuidado para não ficar fazendo esse trânsito é contínuo porque o que é mais prático do meu ponto de vista o mais prático é o seguinte é eu investi eu ganhei se eu ganhei eu jogo esse dinheiro para minha conta se eu jogo esse dinheiro para minha conta eu posso tributar mensalmente ou opto por tributar anualmente tá bom porque vai que eu não sou só um investidor eu tenho outras profissões então eu vou preferir acumular renda certo acumular renda para declarar por ano eu posso declarar por mim eu sou empresário certo mas eu também sou autor então eu ganho eu ganho direitos autorais eu sou palestrante eu tenho vida como palestrante então o que que eu faço eu faço a minha declaração do alvo se eu não sou só aí eu vou mudar vou traduzir para vocês se eu sou somente um investidor apostador e é só isso que eu faço eu vou pegar todos os meus ganhos eleitar em uma planilha faço os saques normalmente certo e faço a declaração desses valores desses valores sacados que vão para minha conta corrente na declaração anual eu não faria esse eu não faria essa tribulação que você acabou de citar não ser que essa tribulação fosse para um banco virtual oficial do Benk e outros Santos se não é se é para um banco que o Brasil não entende que é um banco nacionalizado ou que trafega pelas legislações brasileiras não vou fazer isso uma tribulação desnecessária a não ser que para vocês aí vai o pedimento seus para fazer essa tribulação para a guarda de ganho por exemplo isso é a maioria dos casos é isso mesmo pronto então aí está resolvido o problema você vai tirar daquela conta do ganho e joga em uma outra que também não passa pelo Fisco Federal mas que fica lá para a guarda aí no final do ano quando eu for ou quando eu precisar do dinheiro eu jogo para a minha conta isso jogo na minha conta joguei na conta brasileira joguei na conta brasileira vou tributar pronto ótimo só trazendo aqui né Tavares é sempre tentar pensar naquilo que você disse antes sempre pensar na origem quando vier para a minha conta corrente veio na minha conta corrente eu preciso identificar para o governo ali da onde que está vindo aquele dinheiro como que ele chegou na minha conta é aí que eu vou me preocupar isso você falou certo sabe por quê? para não soar como um dinheiro ilegal para não passar como lavagem de dinheiro para não passar como off-shop na verdade off-shop é uma empresa não é especificamente mas tem uma equivalência sabe o que não pode acontecer é você dar cara de ilegalidade para aquilo que não é ilegal tá bom porque eu duvido que essas contas eu vou chamar de contas aonde ficam esses valores eu duvido que por ali não haja alguma forma de retenção de pequenos valores tá ou seja elas são vinculadas a algum país né nós não estamos falando de subweb né sim nós estamos falando de contas então possivelmente deve ter ali uma retenção de valores o menor que seja sim o que fala aí é uma conta estrangeira isso não é isso isso então já há uma tributação por ela ser uma conta estrangeira só que uma tributação de acordo com a legislação bancária financeira do país do país de origem é isso então quando vem para o Brasil aí no Brasil você já bota outro critério ótimo o que a gente sempre recomenda para o pessoal aqui na verdade a gente dá sempre as explicações do que nós fazemos pessoalmente mas o que a gente costuma recomendar para os nossos alunos para as pessoas que nos seguem é que a partir do momento em que você está sacando com regularidade que consulte um contador porque ele vai conseguir analisar o seu caso em específico e te dar uma resposta muito mais precisa né como é que você faz como é que é a sua vida como um todo você é empresário e pratica essa atividade ou você como no caso do André Azevedo né ele é servidor público e quer saber como faz também o Vini vai até falar disso daqui a pouco mas até já aproveito para deixar para o pessoal a nossa recomendação aqui da Centercom e do Robson o pessoal que está nos assistindo é uma empresa excelente e nos atendem muito bem o clube é uma empresa que precisa com grande constância de serviços de contabilidade eles são super recomendados aí a gente dá o nosso aval tanto para a empresa de alguém que esteja precisando de um serviço de contabilidade quanto para de repente algum dos investidores que está com a gente já fatura uma boa grana e precisa de uma assessoria para isso vai ficar o contato deles aqui embaixo para vocês e o Vini tem essa pergunta aí do André que é servidor público né Vini é só para complementar isso aí que você falou Tavares é legal porque a galera sempre pergunta para a gente e a gente responder é a mesma coisa de eles estão pensando o que fazer né então para a gente também às vezes da forma que a gente está fazendo também não está certo então a melhor coisa é perguntar para um profissional e é isso que a gente está fazendo aqui né e aí complementando a pergunta que o André que o Tavares citou ali do André Azevedo Robson ele mandou para a gente que ele é servidor público isso influencia no tipo de declaração a ser declarada dele e qual o tipo de declaração que é indicado para essa situação para quem é servidor público na verdade é independente de ser servidor público ou não para ele faz declaração do posicionamento sem importar e eu presumo que servidor público deve dar um valor X valor esse declarado ou não tá mas como nós estamos falando de um grupo de investidores então eu vou falar eu vou dizer para ele o seguinte olha ele mesmo sendo servidor público ele vai ter um informe de rendimentos do servidor público que é um relatório né digamos que ele trabalha no cartório na prefeitura no estado como o CLT por exemplo também tirando só servidor público vamos pegar um CLT de repente tem um CLT isso que eu falei para vocês que a deputação é sobre a renda a renda interessa a origem dela se é de um servitista se é de um servidor público por isso que é muito importante que cada indivíduo ele pense na situação dele porque cada caso é um caso a minha explicação é a situação genérica porque eu estou tentando marcar todos os indivíduos então vamos pensar no servidor público o servidor público ele vai receber informes de rendimentos então no informe de rendimentos ele vai declarar certo se ele estiver dentro do limite estipulado pela Receita Federal ele ganhou lá 30 mil por ano ele é obrigado a fazer um posto de renda sim certo ele vai lá pegar o informe dele e vai lá e declarar só que ele no meio dessa história ele usou desse dinheiro para fazer uma aposta e também ganhou então ele vai declarar este ganho certo esse posto se ele tiver sacado esse ganho então declarar orgânico sacou o treinamento atualmente ele tem que declarar a figura servidor público não muda a característica do declarante declara-se quem tem renda para declarar eu já disse que eu sou favorável eu acredito que a tendência do mercado é que todo mundo faça declaração independente da renda e se ela vai gerar tributo ou não porque até hoje o foco da declaração do imposto de renda é tributar sempre foi tributar e automaticamente controlar o patrimônio para ver também saber se você não está por exemplo eu já vi casos aqui assustadores de pessoas que tem um patrimônio de um milhão e a receita dele por mês é o equivalente a dois mil só que esse um milhão dele de patrimônio é um milhão de patrimônio que aconteceu em dois meses peraí se você multiplicar dois mil por vinte e quatro meses você jamais vai conseguir chegar no patrimônio de um milhão então ou seja existe uma desproporção entre renda lembra imposto de renda e patrimônio então todos vocês aí todas as pessoas que estiverem assistindo devem prestar atenção que você precisa ter um patrimônio evolutivo de acordo com a sua renda por isso que você declara o seu ganho porque o seu patrimônio você vai fazer outra coisa com esse dinheiro já tem que ser que você aumente o seu patrimônio então tem que prestar atenção nisso também ótimo eu até tenho eu vou roubar a tua pergunta ali a de baixa do Clever porque a minha do Diogo já foi respondida o Diogo ele disse que atualmente ele declara os rendimentos pelo carnê do leão que nem é utilizado mais esse nome que você falou agora numa conta em reais saca pra Betfair direto pra conta corrente esse valor ele declara coloca mensalmente no carnê do leão e perguntou se estava correto então já está respondido está correto e o Clever o Clever falou ele é ele é ele é micro empresário é regime simples é e e ele falou como é que ele deve declarar o IR dele se tem alguma forma de ele declarar esse esse ganho a partir do regime simples da empresa dele ou não existe essa aí a gente exclui a não ser que a empresa dele seja seja investidora a empresa dele foi porque assim existe um princípio do direito e um princípio da contabilidade que se casa eu vou levar o menos técnico possível eu acho que até agora estou conseguindo tá é o que acontece esse princípio eu vou explicar falando sobre nós é você que está abaixo que se funciona o nome Vini né Vini é o Vini você sou eu você sou eu não 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 certeza não e nem você é eu então agora acabamos de descobrir o princípio que vale para a pergunta de uma das pessoas aí o princípio da identidade o que é o princípio da identidade aí não vamos nem tocar em religião tá eu ia até fazer eu falar fazer uma piadinha já vão te cancelar aí já eu vou sofrer cancelamento meu canal tá muito pequeno só tem 260 seguidores então eu posso ah não vamos não vamos mexer com isso aí então agora 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 vai ganhar seguidores de política vai dar problema então o que que acontece o princípio da identidade ele separa as pessoas tá então se eu sou empresário robson é empresário eu também tenho uma empresa empresa de contabilidade então se a minha empresa investe e ganha o dinheiro é dela o emprego vai ser tributado como um ganho dela só que ele vai ser tributado como um ganho não operacional porque ele não tem a ver com a identidade eu sou contador eu estou investindo então é um ganho ele é tributado direto como um ganho não operacional ponto é tributado dentro da empresa agora se eu tenho uma empresa tem como jogar pra dentro da empresa tem faça a empresa investir só que aí você vai tributar como empresa agora se você faz isso com a pessoa física é outro é outro caso é o princípio da identidade que você não pode misturar a sua empresa gera lucro esse lucro você distribui você recebe esse lucro esse lucro inclusive é isento de tributação é uma renda você declara agora quando você investe e ganha você também tem um lucro mas este lucro não é isento de tributação no Brasil então são duas coisas diferentes você não pode misturar empresa ele como empresário tem os ganhos dele como empresário que pode ser a retirada pro labor que traduzido do latim muito complexo por sinal é a retirada pelo trabalho eu trabalho na empresa então eu tenho uma retirada pro labor retirada pelo trabalho ponto ou tem uma distribuição de lucros a empresa gastou menos e ganhou mais então a diferença entre um e outro chama-se lucro esse lucro é isento de tributação ó Robson mas se eu pegasse esse ganho e jogasse na empresa não seria isento também não não porque a origem dele é outra o seu lucro como empresário ele vem de um esforço da empresa em gerar despesas e receitas em que uma se contrapõe o tempo todo contra a outra e no final você tributa as receitas então o que sobra no final institui-se a lucro por isso que o lucro é isento pelo Brasil é proibido a tributação então não pode misturar empresa é uma coisa é uma entidade é um ente diferente ou seja o VINI é uma empresa o Robson é uma pessoa física então a pessoa física é investidor não tem a ver com a empresa são coisas diferentes se ele quiser ganhar com a empresa vai ter que botar a empresa pra investir entendi é claro que existem situações muito particulares e aí eu até faço esse adendo de repente a gente conhece gente que faz 15, 20, 30, 40 mil reais por mês numa média logicamente no trading e são casos específicos claro e acho que esse tipo de pessoa com certeza precisa não só assistir esse vídeo mas a partir daí consultar ir até um contador pra tirar as dúvidas levando a sua situação em particular a gente pode até se prejudicar porque se ele transformar isso no ofício por exemplo uma coisa sou eu ser um investidor eu tenho lá o meu emprego meu ofício padrão e sou um investidor certo? agora outra coisa é você se tornar um investidor profissional se você é um investidor profissional talvez valha a pena você pensar na prejantização que é você ser uma pessoa jurídica investidora não estou dizendo que tem que ser assim aí tem que analisar cada caso pra ver se não fica mais caro claro tem um conjunto de fatores aí o dinheiro ao invés de cair na conta corrente da pessoa física na hora que ele sacar cai vai pra conta da pessoa jurídica ele pode criar uma empresa de investimentos é eu conheço vários casos assim não vou falar exatamente como é o meu também vale a pena ficar debatendo aqui mas tem várias pessoas que fazem assim eu por exemplo gosto muito das empresas de investimento eu acho que o bônus fica menor computariamente claro tem que analisar cada caso mas tem tem um cara que ganha 5 mil tem um cara que ganha 2 tem um cara que ganha 40 50 300 1 milhão então varia muito mas eu prefiro que eu goste da ideia da empresa de investimento principalmente no Brasil em que se discute tanto situações de ilegalidade e tal então eu prefiro que eu goste da ideia da empresa de investimento eu acho muito interessante temos uma última aí sim na verdade Tavares tem a do Lucas aqui cara que estava com você eu quero trazer um adendo para essa pergunta dele porque ele já respondeu uma parte dela sim para a gente que ele mandou a pergunta assim Robson quando vendo dólar da Netele para Ecopays e aí explicando antes para você Netele e Ecopays são essas carteiras virtuais nas quais a gente citou aqui né então quando normalmente esse dinheiro ele sai da empresa de investimento que é a Betfair ele faz essa transação para essa carteira virtual aquilo que a gente tinha citado para você e dessa carteira virtual ele saca para a conta corrente disso a gente já falou beleza mas um adendo que ele coloca na pergunta é o seguinte temos a condição de trabalhar em moeda estrangeira como por exemplo dólar então muitas das vezes acontece da gente ter uma conta em dólar nessa carteira virtual e trabalhar em dólar na Betfair também então essa transação entre a carteira virtual e a Betfair que é a empresa de investimento ela é feita em dólar correto? joga de um lado para o outro em dólar na hora que eu saco para a minha conta corrente o que eu faço com essa moeda que está na carteira virtual eu vendo essa moeda para uma empresa que faz a compra e venda dessas moedas e essa empresa transfira essas moedas para a conta dessa empresa e essa empresa me transfere esse dinheiro para a minha conta para a minha conta corrente então estou adendo aqui em reais convertida convertida em reais a origem pelo que você me explicou agora aí vamos ver se eu aprendi direito a origem seria então a minha transação junto a essa empresa que eu vendia as moedas para ela correto? eu estaria declarando ganhos dela ou não? como eu fiz uma transação com ela pode ser um pouco essa pessoa o que acontece é o seguinte se você faz um investimento em dólar é óbvio que eu também atualmente na situação pela pagação do dólar e como está o Brasil eu sempre faria investimentos em dólar e uso materia e só faria o saque dele se realmente necessário fosse ou se eu fosse para fora do país certo? porque o que acontece a pessoa que fez esse processo cambial vou chamar de processo cambial mas é esse processo em que ele pega o dólar e te devolve ele em dinheiro depositando na sua conta e se você tem empresas que fazem isso isso é uma empresa de câmbio por exemplo quando você vai viajar para fora do Brasil o que você faz? você vai falar eu quero 500 reais em dólar não é isso? vai dar uns 5 dólares mais ou menos hoje em dia na cotação vai te dar um cartãozinho te dar um cartãozinho ou te dar um dinheiro não é isso? exato quando viajou eu comprei euros dentro de uma quantidade de reais tirei uma quantidade de euros em dinheiro e uma outra quantidade só para um cartão que eles me deram essa empresa ela é uma intermediária então não houve uma relação entre eu e ela que não fosse uma relação de prestação de serviço só isso então a origem do dinheiro não é a não é a migração vou falar migração vou usar um termo mais simples ainda e menos técnico não é migração de real para dólar ou de dólar para real tá bom? quem faz esse processo de migração está fazendo o que a gente determina então eles são portadores de serviços isso é um serviço isso não é morir tá bom? isso é um processo de transformação é diferente você transforma dólar em real até porque não vai poder entrar dólar na sua conta corrente dentro do Brasil não tem jeito você pede alguém para fazer esse processo ou isso acontece de forma automática quando você tem uma relação direta por exemplo com bancos públicos o banco do Brasil principalmente é um grande transformador você manda dinheiro quem está fora do país manda dinheiro para o banco do Brasil ele já faz esse processo transformar euro em real dólar em real ele já faz esse processo liberatório fica com uns 20% mas faz né? exatamente então é a mesma coisa que essa empresa faz o que essa pessoa faz o ideal é que seja uma empresa que faça esse processo então assim essa pessoa não é a origem a origem continua sendo a mesma a origem continua mesmo que você transforme em real a origem é um ganho oriundo de um empreendimento de apostas de um empreendimento de um investimento a origem simples vai ser essa não tem outra origem ok então na hora de declarar vai ter que declarar essa origem e uma última ótimo e uma última para a gente finalizar a gente queria saber assim quais são as sanções para quem não declara ah o cara está ganhando grana né? de repente até passou daqueles valores lá dos 29 mil anual qual que é a sanção para quem não para quem eventualmente já está ganhando dinheiro e não declarou principalmente quando isso começa a se acumular né Tavares um ano dois anos três anos vai passando e o cara não declarou nada não declarou existe uma forma de você os bancos eles vão sim acompanhando os movimentos na sua conta e esses movimentos eles sim são movimentos que podem gerar podem fazer com que você caia na malha fina o que é a malha fina? é a receita perceber que você tem um tanto de créditos ali que você saca todo mês mas que você não faz a sua declaração de imposto de emenda e aí ela vai querer saber a origem pode chegar esse momento eu conheço pessoas que fazem transações iguais eu não estou influenciando ninguém a fazer o mesmo e que nunca aconteceu nada tá mas eu conheço pessoas que aconteceram entendeu então é meio complexo falar isso em nível de Brasil porque a receita federal ela tem um foco muito grande nas empresas que são o grande nicho gerador de dinheiro principalmente dinheiro público dinheiro para o ente governamental perdão então o foco deles é a empresa a pessoa física eles deixam um pouco de fora eles só lembram da pessoa física na hora do imposto de renda na hora de fazer a declaração anual então eu sempre digo se você tem um dinheiro que é tributável é sempre importante fazer a sua declaração de imposto de renda declarar a origem desse dinheiro porque a origem desse dinheiro ela é fundamental porque você tem em conta corrente e você declara inclusive seja na declaração simplificada ou na completa você vai declarar o saldo o final o saldo do final de um ano na sua conta e o saldo do outro ano então você imagina que no ano anterior você declarou que tinha um saldo de um milhão no final desse ano você teve você chegou de 400 mil então você tem uma diferença de no mínimo de 600 mil na mesma conta significa que você você movimentou isso aí o que você fez por isso então pode ser que que ele não declara em algum momento a Receita Federal pode intimá-la a Receita Federal não tinha mais um e-mail ela não manda um e-mail para você não tem que andar recebendo e-mail da Receita Federal cuidado é vírus é rápido alguém querendo te burlar mas você pode ter certeza uma cartinha ela vai te mandar e se você tem certificado digital que agora está o que está mais em volta é comum uma pessoa física ter o chamado ECPF que é o certificado de pessoa física e aí essa pessoa física ter o certificado digital automaticamente ela pode saber se ela estará na marafina ou não ela pode acessar a internet e descobrir se ela caiu na marafina do físico ou não porque repito os bancos vão declarar os movimentos na sua conta uma hora a Receita pode te intimar para você dar esclarecimentos ou então te autuar de imediato que aí às vezes o milícito ele é tão claro que a Receita nem intima ela já manda a cartinha com os valores a pagar e com o parcelamento é e por tudo que você trouxe para a gente né Robson entendo que o seguinte a pessoa está acumulando ganhos ali durante os anos não está declarando aí entra a parada do patrimônio que você falou vai chegar uma hora que ela vai comprar um apartamento por exemplo e aí são valores mais altos que ela vai precisar passar por uma declaração e na hora que ela for declarar esse apartamento e aí da onde que veio esse dinheiro né então eu já digo todos os casos se eu fosse contar algumas histórias aqui eu vou contar algumas histórias absurdas de gente que tem patrimônios você vai ver o patrimônio que o cara é um patrimônio absurdo é aquele exemplo simples que eu comprei e a renda dele não ele não quer declarar tudo para não pagar imposto então ele tem um patrimônio enorme mas ele não tem renda que suporte aquele patrimônio aí o que ele faz? ele lança contadores muito inteligentes espertos sábios indicam assim lança um empréstimo mas não coloca o nome de quem emprestou não pode ser o pai sua mãe sua avó aí se cair na mara fina se der compatibilidade na declaração não vai ter problema porque você fez meio que equilibrar o seu patrimônio com a sua dívida então está equilibrada porque você lançou uma dívida ali um empréstimo e tal olha eu estou para dizer que uma hora essa pessoa vai ter um problema porque dívida se paga se você passa anos e eu já me caso de gente com patrimônio enorme e todo ano a dívida dele cresce ele nunca informa o nome de quem ele perde o dinheiro agora isso vai dar algum problema porque não tem lógica perde a lógica sabe eu tenho um patrimônio alto dívida alto tudo equilibrado mas a receita a minha ela não tem equilíbrio com aquilo tudo então fica um negócio meio estranho tem alguém ali me bancando esse alguém também me bancando é muito generoso porque eu também não pago então o ideal é você tentar seguir um caminho em que você ao sacar o dinheiro ao jogar o dinheiro na sua conta você joga ele em uma planilha lança a origem CNPJ tudo bonitinho faz o que tem que ser feito faz a declaração no alto ou antecipa o pagamento via carne de leão aí você escolhe ótimo legal foi uma conversa bem esclarecedora quem está nos assistindo agora percebe que sim tem como fazer toda essa declaração de rendimentos de forma legal a gente ainda não tem uma profissão regulamentada é muito provável que a gente tenha em breve e aí talvez alguns cenários mudem a partir da regulamentação da nossa profissão e da atividade de apostador e de trader enquanto isso o pessoal que nos acompanha saiba que é importante fazer a declaração dos rendimentos e tem como fazer isso sim de maneira a não se prejudicar no momento em que tiver com ganhos altos ganhos que representam um valor que de repente pode chamar a atenção do fisco é o que eu digo também só para comentar que às vezes que vem um ganho assim não vou chamar de irrelevante mas se um ganho é pequeno vai apenas ele se curar um pouco para a situação até nós temos alguma mudança significativa na legislação brasileira nós temos aí algumas reformas que podem acontecer e eu acredito que esse assunto vai ser abordado na possível reforma tributária que você vai inserir outras coisas e você sabe eu posso ser direto que esse tipo de apostas e tal é o equivalente a jogos e jogos no Brasil eles têm a sua eles não são títulos como legais é o equivalente a cassino na verdade a última lei legalizou o jogo ele só não regulamentou então em que pé nós estamos agora é legal mas não tem lei o governo tem um prazo de mais um ano um ano e pouco se eu não me engano para regulamentar durante esse prazo é legal mas ainda não tem regra entendi não está regulamentado certo? isso só que está regulamentado então automaticamente você tem que declarar sim eu até achei que não estava tão regulamentado ele está legalizado mas ainda não tem a lei específica para cada caso para detalhar até o formato que você vai atuar então por isso que quem tiver ganhos mínimos não há eu acho que deve ficar por enquanto guardando esse ganho o que seria para você um ganho mínimo assim que você diria um ganho quando você ganha 2, 2, 5 mil eu acho que é um ganho que você não tem necessidade de ficar desesperado para ficar pagando imposto não mensal ou anual? eu no caso prefiro o anual eu não paguei nada mensal não mas eu digo se a pessoa tiver 2, 2 mil 3 mil mensal ou 2, 3 mil anual você acha que? eu estou falando de valores mensais ganhando 2 mil no mês você ganha 1 mil aquilo é um dinheiro você vai deixando aquilo que é eu no lugar dessa pessoa se fosse para sacar a sua carteira jogaria em uma conta de aplicação deixaria ele dentro por um tempo posteriormente aí eu vou pensar depois porque assim houve uma regulamentação mas a regulamentação também ela não abarca porque quando houver a regulamentação automaticamente pode ser que os critérios de reputação sejam alterados alterados não sejam criados no modelo de reputação específicos para atividade entendeu? o que eu estou falando aqui é em cima de um modelo de reputação comum para empreendimentos inclusive para investimentos eu estou falando aqui geral né reputação para investidor tanto que eu estou tratando como investidor certo? o almoçador para mim o almoçador legal ele é um investidor ou o almoçador para investimento mas é bem provável que regulamentado crie-se logo por conseguinte na legislação tributária específica tá bom? ótimo tem até países que é direto na fonte que a tributação ela é feita direto na casa e o valor que chega até mim já é o valor tributado é possível que mude e fica o convite também Robson se a gente tiver alguma alteração a gente entra em contato contigo e fala ó surgiu uma nova lei tributária vamos informar o pessoal aqui do trade o pessoal das apostas como é que está funcionando te entra em contato marca aí e bate esse papo então a gente tem o seguinte entre erros e acertos o mais importante para vocês que fazem apostas investimentos vocês entenderam o seguinte vocês tem renda se você ganhou você teve uma renda então se você nacionalizar essa renda jogar essa renda na sua corrente é fundamental você lançar a nossa declaração de imposto de renda fundamental porque aí você está legalizando um ato e não incorrendo em crime no risco de cair na malha fina e tudo mais exatamente porque se você tem vários créditos na conta corrente e você simplesmente deixa esses créditos estar lá como se eles não significassem nada você está está metido a origem da renda você não declarou você não faz nada você fica quieto você acha que pode ficar que é isento e não é isento de imputação tanto que se houve a regulamentação e houve sim quer dizer havendo a regulamentação automaticamente você tem que declarar mesmo o governo não seria todo de regulamentar algo para não ganhar nada ele não pretende claro se eu não vou debutar para quem não vou regulamentar se for regulamentar eu tenho que deixar bem descrita ou descrito quais são os conjuntos de isenções então no seu caso só uma regulamentação então eu vou tratar você como investidor normal investidor que investiu na bolsa teve um ganho então eu não vou jogar esse ganho na minha conta corrente será que eu automaticamente vou declarar esse ganho anualmente a minha sugestão é declarar anualmente não pagar a carreira tá bom? maravilha ótimo muito obrigado Robson foi muito esclarecedor provavelmente vão surgir outras dúvidas se surgirem dúvidas o pessoal deixa aí nos comentários a gente de repente marca de novo para esmiuçar um pouquinho mais isso tudo então os contatos aí também para de repente quem precisa de um bom serviço de contabilidade o clube faz uso e confia e é isso muitíssimo obrigado obrigado aí com certeza foi bem esclarecedor Robson muito obrigado um abraço